Ei, quanto é o poste? Diga aí, quanto é que você tá pedindo no poste? É o quê, rapaz? Já é décima vez que tu liga aqui, viu? Deixa de estar ligando pra casa dos outros pra estar conversando bosta, rapaz. Eu coloquei a placa no poste aí porque não tinha onde pôr. Eu tinha duas opções, ou botava no poste ou no chifre do teu pai. Como eu não conheço do teu pai, botei no poste. O poste é da Eletropaula, eu tô vendendo é o terreno. Cachorro, vagabundo, bandido, maconheiro, filho de rapariga, ladrão.